Jô, pode, pode Ah, não tá aparecendo É por ser um livro Apagadinho É Pesado Tá aí, não? Não, 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 já tá não É, eu só baixei um jogo legal Tipo, vai jogar aqui Foi São Geleia Vai, querido É, vai É Ô, misericórdia Eu acho que eu não vou estar aqui não Pera aí É muita inscrição Meu Deus do céu Iago vai se inscrevendo no monte aqui Tá feio É, querido Que ela é esse Esmaiu Barros É dele Eu vou aqui ao canal do Iago Tô brincando Não, 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 não Eu vou aqui ao canal do Iago Vou roubar e vou criar conteúdo novo Eu vou roubar o canal dele Vou roubar Minha internet tá um pouquinho ruim É, minha, minha Ô, meu, tá rodando leve Olha aí meu canal Se eu tô rodando aí Tá difícil aqui É, você vai estar lá no final Tá ouvindo Tá ouvindo Jogando Roblox Ô, ele tá aparecendo aqui pra jogar lá no Roblox Porque, ó, ele jogando Roblox Jogando jogos no Roblox Olha aí, não tá aparecendo aqui configurações Como assim? É, pode estar rodando aqui Tá ouvindo Talvez Oxe Eu vou te pôr conectado Oxe Aê, agora vai É, o que que eu faço? Pode entrar no jogo Centopéia Tá jogando centopéia Puxe Puxe Eu vou te conectar Vem É, te puxe Centopéia Centopéia A gente tá jogando centopéia A gente tá jogando centopéia Centopéia A gente tá jogando centopéia A gente tá jogando centopéia Tô bicho vindo Bicho, bicho, bicho tá vindo, galera Bicho, bicho tá vindo Ai, 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 sai fora, sai fora Ai, 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 ai Mano Mano Ah, mas maculha Eu fui Já era, já era Só tem esse carinha galera, não vai morrer O carinha morre que eu quero jogar O carinha morreu logo que eu quero jogar Pronto, agora sim Aí, capturou Porra, jogar Duas centopeias Vai, bota Bora nessa Três, três Ganhou, duas centopeias Vamos ver Olha eu caído ali, a deitada Ai, ela vinha lá no ar Tem uma Ai, eu acho que tem que, tem que, tem que Tem que ter cinco votos Pra ter duas Nudou Nudou Olha o Neskens Olha, eu vou ver o cara A cara Credo, mano, você não tem nenhuma Ação da cara Ô Morreu Corre, negada Corre, corre Corre, corre Isso tá vindo Eu já vou logo Que paramos Que eu sou mais feliz Que tá afano Com a minha E aí Vamos, vamos, vamos Tem que pegar Tem que pegar a chave Achei vermelho Sai daí Sai, é minha Vamos, vamos, vamos Olha aqui Você tá lagado Eu tô, mano Eu sou brabo Anda logo, cara de bolacha Eu sou brabo Vem, vem, vem Tá lagando Pega a chave Vamos pegar a gasolina Ai, cara Ai, cara Onde? Tá vindo, o bicho Tá vindo Ele vai abrir pra trás Sai no mato Brabo 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 Eu vou aqui Olha a grana Política Ih, já vou lá Encher a gasolina Ah, o cara Tá com a chave verde Ô, bicho Veio Bicho veio Sai daqui Vai, abre aqui Abre aqui Eu tô lagado, mano O bicho tá vindo, mano O bicho tá vindo, mano Ei, ei Ai, ei, ei Olha aí, ei O que aconteceu? Abre maria Tô com a chave azul Eu abri o negócio Ai, pega aí A gente vai passar algo aqui Vem, vem Vem, tá com a chave verde O cara abriu lá Abriu? Aí, já pegou Vamos, vamos, vamos O bicho tá vindo, mano O bicho tá vindo O bicho tá vindo Deixa eu agachar Meu tá aí embaixo Ih, ela tá aí embaixo Pegou o bloquinho? Eu não O cara pegou Deixa a porta aí, ó Vai, vai, vai Vai, cara Pode ser Coloca, coloca esse bloco aí logo Anda 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 Anda, seu burro Oi, tio Eu sim Eu sim Não vai morrer vai morrer vamos vamos boa vamos aqui essa porta aqui você onde está vamos 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 estou com gado dói olha a outra garrafa lagada aqui ah estou tomando dança ai eu pego a chave laranja você pegou o martelo eu vou abrir o copo vamos vamos nessa ai eu estou lagando eu estou lagando não bicho não mata está pegando alguém este é um bicho oh oh que legal perfeito igualzinho não bora não agora eu vou abrir a porta o bicho está vindo já abriu uma porta o cruta cadê você vai lá onde tem a tv cruta vem aqui ele está aí o caramba ele tocou oi cruta vem aqui abre essa porta estou indo na área vermelha por baixo estou indo por baixo mano eu não sei estou indo lá estou indo lá cadê a chave roxa cadê a chave roxa já quebrei a madeira ai cara não eu vou te pegar eu vou te pegar não me mata bicho não me mata corre corre o bicho está largado não não despista ele despista ele eu vou morrer eu estou vindo eu estou vindo estou lá espera aí fica aí fica aí não importa eu estou vindo eu estou vindo fica aí fugido com ele vai estou ali em cima onde está a sala de pc onde está o pc já 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 vamos abre a porta roxa você não onde a gente nasce eu estou lá na tv zona aqui aqui vem 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 eu vou levar onde está o bicho do mundo aqui tem que quebrar aqui pega aqui abre a porta você quer chave roxa simbora eu vou despistar ele você vai despistar ele vamos nessa galera pega aí vem 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 abre aqui abre aqui abre aqui eu vou ser o primeiro a fugir abre a porta 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 fugir 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 irmão galera CK chuve via este caro enferrujado vai estou em um carro enferrujado galera ai 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 Olha o negócio do Mario. O que está acontecendo? Você escapou. Mas ainda ele está procurando por você. Vamos de novo, galera. O próximo tem que ser um estúdio. Quero ver ele me pegar. Olha o gatinho ali. Olha, mudou. Uma hora Lester. Sobe, sobe, galera. Sobe, sobe, galera. Corre, negada. Corre, negada. Bora, Zé Gatinho. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos zerar de novo. 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 Vai, vai, vai. Sobre a rua. Vem. Vem. Vem cá. Vem cá, acho que você é o bomitão, né? Nossa, entopei Não é, não é o NPC Não é o cara Não é o cara Não é o NPC Não O cara quitou Não dá, aí não dá O cara quitou, galera É mais difícil jogar com Aí a vermelha Passei por além Vamos ver O parceiro Kenneth O pessoal Ai, pegou 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 Pegou, Kenneth Vai pegar a mulher Que que tem aí de bom Pega a chave verde Escapou da morte Pelo fio Agora não passou nem wi-fi Lá no brioco Nem sinal de wi-fi Vamos lá, Kenneth Vamos lá Ninguém pegou a tábua Escapou Escapou Corre, que o bicho está vindo Corre, Kenneth Ele está vindo Ele está vindo Ele abriu a porta Voltou, voltou 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 Ele voltou Voltou Ele está na sala Pega a tábua Pega a tábua Nossa Pegou a mulher Você está indo para o lado do bicho Olha o carinha Você está vendo o assassinato Na sua frente Não vai ajudar o cara Tem um lá na porta Inicial Vai lá, bicho Eu estou de boa Só foi eu falar O outro pegou a chave azul Não sei por que Não, tio Então entrou Vai, Kenneth Entrou mais um Ele está na saída Da TV Aguentar a porta Pegou a mulher A mulher enganou a morte Pegou o martelo Aqui Daí Põe o bicho Vamos, Kenneth Vai, aqui, mãe É um piazinho Abriu a outra também Não, outra não Não Está vindo Está atrás daquele Molequinho Está logo atrás De você Lá Está lá naquela porta Que você estourou Tem que quebrar a porta Cinza, né Só tem um Você na partida Já era Entrou mais um Mais um Espera aí, galera Vou ter que Que está aqui Sair Que vai demorar demais Aqui Esse servidor Fica entrando Um Um de cada vez Não é muito legal Demora demais Já morreu Já morreu É dois Que tinha entrado Vamos Vamos zerar de novo Galera Vamos zerar Vamos zerar de novo É, tá começando de novo Uma hora depois Bora, vamos ver Uma hora depois Quem vai ser o Cintrofeia É, já tinha passado Como é que é? Imagina ser você Nossa, tá aí encagado Não é eu não A mulherzinha pegou a chave vermelha Vamos aqui embaixo Aqui ó, aqui ó, vem cá A vermelha A chave azul A mulher esperta Eita Cintrofeia está com fome Lascou Deu ruim Vem, Kenos Olê, olê Fica aí com o bicho de cruz É, tá medo Sim, bababarubeuá Vamos morrer aqui Ó Eu ouvi o assassino em sério Pegou outro cara Aumenta com o martelo Vai, mulher Vai, mulher Manda ver Manda ver na martelada Morre, mulher Simbora Corre, negado A outra Pelo lado errado Vai lá, fica com o bicho aí Mano, ele está vindo Ele está vindo Sai de trás Ninguém vai sair Sai de mim A mulher pegou a tábua A sua, mano Porra, a mulher pegou a minha Meu Meu E morreu Olê Colocou a tábua Colocou a tábua Peguei o traquinho pescado Tem que dar uma volta Mano, ele quase me pegou aqui fora Ué, quando ele está com Quando ele não está com um monte de nada Achei a chave vermelha e azul Qual que vai precisar Já abriu a vermelha? Mano A chave seus paus Não, já abriu a vermelha Então você pode pegar Azul Porque já foi só o nada Alguém já usou a vermelha A mulherzinha está com a chave roxa Corre, mulher Ela sabe onde fica? Ela está no lugar onde fica Ela abriu? Vem, mulher Vem, mulher Vem, mulher Depois vou ter que buscar a chave A chave O que é? O que está vindo? Ai, mulher Sai daí Sai Vem, vem, vem Você está com o martelo? Eu não Monta o martelo Olê Olê, eu também Quebraram aquela porta roxa já? Já quebraram Cinza, quer dizer Já quebraram Já quebraram E o martelo? O martelo não está aí não O martelo não está lá Corre Corre O bicho pegou eu Ai, meu Deus do céu Vai embora Achei o martelo Olê, bicho Vambora Vou pegar lá A chave A chave A chave A chave Cadê a porta? Cadê a porta? Tira a porta Travou Vamos nessa, galera Voltou de novo Caiu a internet Cartão magnético Ah, moleque Eu sei onde é Já abri a porta Tem que tomar cuidado Com essa centopeia Caiu a chave cinza Para isso Já pode escapar Pegou? Chave cinza? Isso boa Vai lá Abrir Vai, abre a porta Escapei Ó o carrinho Conseguimos escapar, galera De novo Foi graças a mim Que eu fiz tudo esse negócio A metade Vamos jogar esse aqui Ó Vamos jogar aquele jogo De lutar Que você falou? Tem que fazer o download Qual o jogo? Monster Monster Deixa eu ver É É Quem? Olá Eu morri Monster 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 Vamos it Actually Cadê ele? Aqui, ó.